Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos gravar uma slime glamourosa, a slime da Barbie. Eu sou Valentina Guzzani e esse é o meu canal. Olá, eu sou Valentina Guzzani e hoje nós vamos fazer uma slime glamourosa, a slime da Barbie. E os ingredientes são cola branca, espuma de barbear, essa tinta rosa, bem linda, né? Também pode ser corante, mas no nosso caso a gente está usando tinta. Talco E a nossa misturinha, que é bicarbonato de sódio com água boricada. E aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar a medida de quantas colheres de água boricada e quantas colheres de bicarbonato de sódio. Então, vamos começar? É claro! E agora vamos colocar a cola, o tamanho que a gente quiser. Eu sou rica! Pronto, gente! Já coloquei a cola, agora nós vamos colocar a espuma de barbear pra ficar fluffy. E a gente tem que colocar e mexer levemente pra ficar fluffy. E agora nós vamos colocar a espuma de barbear pra ficar fluffy. E agora nós vamos mexer levemente. Uma hora depois... Vai ficar fluffy. Duas horas depois... Gente, agora eu vou colocar a tinta. Parece aqui a Neon. Pronto! Pronto, gente! Já coloquei a tinta. E agora vamos mexer. Nossa, tá ficando linda a cor. Olha, gente! Tá ficando um bebê lindo. Mas eu quero mais rosa, então vou pegar mais tinta. Pronto! Gente, tá ficando lindo! E o slime da Barbie precisa ser um glitter prata. Não sei. Agora vamos mexer o glitter. O glitter prata fica muito bonito na slime rosa. Porque ele fica aparecendo e, como você estica, ele fica muito bonito. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos botar mais glitter. É, tá bom! Tá ficando lindo! Agora chegou a hora de ativar! Eu vou colocar aos poucos. Vamos mexer. E, pessoal, o ativador pode estragar a sua slime. A slime pode ficar muito dura. Vou botar duas. Uma. Duas. Ó! 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 Já pegou o ponto! Gente, eu vou colocar só mais um pouquinho de ativador. Chega! Pessoal, vou continuar mexendo. Pessoal, vou continuar mexendo. E eu acho que daqui a pouco já tá na hora, porque já tá desgrudando no pote. Isso! 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 Pronto! Olha, gente! Tá linda! Vocês estão vendo essa rosa que é igualzinho da Barbie? Não tô lembrado, não! Tá muito fluffy! Essa receita dá super certo! Pessoal, meu slime tá linda! Uau! Pessoal, agora eu vou dar um toque de glamour! Eu vou transformar essa slime, fluffy, em crocante! Mas com muito glamour, ela vai tá fluffy e ainda crocante! Gente, a minha slime ganhou um toque de pérolas! Olha aqui! Que lindo, cara! Agora eu vou mexer aqui e ela vai ficar crocante! Empolgante! Gente, essa daqui fica muito legal! É muito crocante! Olha, olha aqui! Uma slime mais glamourosa que você já viu, ela é rosa bebê. Ela tem glitter prata e ela ainda tem pérolas! Aham! Sim! Gente! E ainda é fluffy! Mentira! Ainda é fluffy! Tá crocante! Não entendi foi nada! Ai, ela tá maravilhosa! Pessoal, já botei meu slime no potinho! E tá escrito slime da Barbie Glamurosa! E foi! Esse é o vídeo! Espero que vocês tenham gostado desse seu like! Se inscreve no canal se ainda não for inscrito! Aperte o sininho das notificações! Pra não perder nenhum vídeo novo! E se você é novo aqui no canal e você também adora slime! Comente! Hashtag! Sou valente! E compartilhe esse vídeo com seus amigos! Beijo! Tchau! Tchau!